Música Tem 18 cruçado, primeiro volante, 7 tiurlissa, o segundo volante e meia dúzia vissa e aí 3 atacantes Aguirre número 15, Silva número 9 e Farfã 25, o técnico argentino Gustavo Costas Mas vamos confirmar então o time do São Paulo que começa o jogo desta noite no estádio nacional de Lima Com esta formação, Rogério Senna e o goleiro 1, Cicinho 2, Fabão que está de volta 3, Rodrigo 4 e Fábio Santos número 6 Meio de campo tem 5 Alexandre, 8 Fábio Simplício, os dois volantes, 10 Marquinhos, 11 Gustavo Neri, os dois meias, 7 Grafite 9 Luiz Fabiano, time do técnico Cuca A gente está vendo imagem já ao vivo lá do estádio nacional de Lima, agora está rolando Estamos com bola rolando, vamos para o jogo então, daqui a pouco eu completo as informações aqui Aí sai jogando para a equipe peruana do Aliança Esse é o camisa 9 Roberto Silva, faz o levantamento para o Aguirre na esquerda O baixinho é sempre muito esperto Aí tentou levar pelo meio, clareou para o pé direito, a caída do Rogério Senna Se tem bolinha é porque tem gol, olha o Cicinho aí, é gol do Flamengo Tabela, bora tocada no comando, Luiz Fabiano, chute para a defesa do goleiro Butron O do Flamengo foi do Ibsen, Flamengo 1, Madureira 0 Flamengo e Madureira, Fluminense e América Também o Aracaque que é o número 4 Aí vem a cobrança, fez o levantamento, ele tentou e foi direto, a bola foi pela linha de fundo É verdade, é verdade, casa grande, vem aí o time do Aliança, passe errado do camisa Cinco salas, foi para a recuperação, tentou fazer o cruzamento, a chance, Rogério Rogério Senna e faz grande defesa na cabeçada do Roberto Silva Tocou de cabeça livre o grandalhão ali entre os dois zagueiros do São Paulo E por muito pouco, Aliança Lima não abre o placar Marquinhos Passou o Simplício, é com ele, devolveu no Marquinhos, Gustavo Nery Fábio Simplício, levou para o pé direito, é a falta sobre ele Olha o momento bom para o São Paulo aí, na expectativa de fazer o primeiro Rogério Senna Gol Do São Paulo Pela 26ª vez na carreira cobrando falta Rogério Senna abre o placar para o São Paulo No dia da volta, Libertadores da América Não poderia ser um prêmio mais legal para um jogador que escreveu capítulos marcantes Na história do São Paulo ao longo desses 12 anos Rogério Senna, remanescente das conquistas memoráveis de Tele Santana comandando o grupo em 92 e 93 O goleiro do São Paulo salvou lá e de falta bota o São Paulo na frente Aí a falta quase na linha de fundo, apenas dois jogadores na barreira O grande aleão Silva está lá na área, vem levantamento do Cruzado, é no toque Gol De Viltes para o Aliança O Aliança empata o jogo na cobrança de falta de Cruzado Aí o Viltes, número 17 subiu E de cabeça, manda para o fundo da rede empatando aos 24 minutos Um minuto e meio depois Olha o Viltes Quem está na marcação do Viltes lá é o Gustavo Nery E ele de cabeça empata o jogo, o Rogério nem se mexeu Um a um, Aliança e São Paulo Aliança chega ao empate, um minuto e meio, dois minutos depois Do ponto de vista do time peruano, nada melhor do que empatar na sequência O jogador muito próximo do Rogério Rogério tocando para fora A cobrança de falta do Cruzado Pega muito com esse pé esquerdo aí o Cruzado Salas pela direita tocando para o cruzamento Silva está na área, agora vai sobrar com a Guiga E de cabeça foi pelo alto O Rogério Senna acompanhou A verdade, Casa Grande Aí o número 25 Farfã No cruzamento da direita Aqui depois do gol, Aliança foi para cima E já teve três oportunidades contando a do gol Vai lá o Rogério Senna e chance para o São Paulo Um a um no jogo Autorizado o Rogério Aí vai o goleiro do São Paulo, bateu, bola desviou E foi pela linha de fundo Ali o Viltes, o 17, o autor do gol Orientando o posicionamento dos companheiros de defesa Cicinho na cobrança O toque de cabeça A bola passou por todo mundo E saiu lá do outro lado Portanto A LBU A Liga Deportiva Universitária do Equador Está na liderança Desse grupo Cláudio Martim E mexeu Autoriza Bola rolando Está valendo Começa O segundo tempo De um para o Aliança Um para o São Paulo Trabalhando com o Marquinhos Levantamento na direita Para o Grafite Cicinho se aproxima Grafite tentou girar Faz o cruzamento Luiz Fabiano Desviou a primeira chance Do Luiz Fabiano no jogo O desvio de pé esquerdo Não saiu legal É a primeira chance mesmo Rogério no meio do gol Aí Farfã Partiu para a bola A esquerda Tive a impressão De um desvio na barreira É o que está marcando O juiz do jogo Estou se lamentando Aí pelo gol perdido Gustavo Costa Em 19 anos O Jefferson Farfã Jefferson Farfã Esteve no pré-olímpico Uma das grandes esperanças Tentou a jogada Pelo comando Vai chegando o Aguirre Dominou Girou Levantou Olha o Farfã Jogou para fora O Farfã Fica se lamentando Gustavo Costa Está aí o Farfã E a jogada do Aguirre É muito rápido O Aguirre é baixinho É um metro e sessenta e cinco E o Farfã Errou na finalização Embora quase ela tenha entrado Olha o giro Do Aguirre E a zaga do São Paulo Só assistindo Cruzado E o Farfã Silva de pé direito Tocou na barreira Bora voltou na direita Vem cruzamento para a área Chance do gol Rogério Senni Opera uma defesa sensacional Mas o impedimento Estava marcado Escanteio para o São Paulo Olha o Fabão lá Para tentar a cabeçada Vem o levantamento Defendeu o goleiro Voltou Gol O de Fabão Para o São Paulo Na cobrança de escanteio do Cicinho O toque do Luiz Fabiano Uma defesaça do goleiro Na volta Fabão Número 3 Manda para o fundo da rede Que defesa que defesa fez o Butrou Que defesa fez o Butrou Fabão Bota o São Paulo na frente Na esquerda Marcado pelo Salas Devolveu Danilo O cruzamento A bola vai passando Por todo mundo Mas era o Fábio Santos Que estava na esquerda Tentou o cruzamento Aquele gesto do Cuca Tocando com o indicador Assim na testa Ainda pensa Olha aí o Simplício Levou Botou no comando Luiz Fabiano Que tabela Recebeu na volta Para o Luiz Fabiano A chance bateu Para fora Incrível Luiz Fabiano Nem ele acredita Não dá para acreditar mesmo Mas tem crédito O São Paulo melhorou Não só na asfalta Como na técnica Olha que jogada fantástica Que o São Paulo fez A tabela com o Simplício Luiz Fabiano Se apresentando Sem brigar com o zagueiro Clareou Bateu Com certeza Que ia fazer o gol Pegou um pouco embaixo Ela subiu Contra os brasileiros A exceção do Coritiba Que perdeu do Sporting Cristal Por 4 a 1 Começaram a vencer Não saiu mal Rogério O que o Rogério Foi fazer Na dividida Do Rodrigo Com o Silva Impressionante A chance Do Silva Veja a marcação Do São Paulo A aliança Vem com tudo Tentando o empate No finzinho Fernandes Aí é bola Para a área Rogério Agora foi lá Bonito Para fazer a defesa A expectativa enorme Da torcida Do São Paulo Pela volta Libertadores E com uma vitória Encerrado Meio confiante Buscou sempre Desde o começo Esse resultado Conseguiu Todo mundo está de parado Outro Do pas Um Que Toca